Tô empoderada, não preciso de homem pra nada Não tem hora pra voltar pra casa, só quero curtir Deixa a vida me levar, deixa o som contagiar Deixa a vibe me guiar A noite não pode parar, vamos bailar, vamos bailar Deixa a vida me levar, deixa o som contagiar Deixa a vibe me guiar A noite não pode parar Eu sou daquela que para quebrada, sempre chique, bela e arrumada Toca o canhão, toca o bicho da BMW, é nas maluca Não preciso da sua opinião, sou morena e eu amo os coração Por onde eu passo eu chamo atenção, se falar mal é porque nós é bom Já sofri por amor e não quero te amar, priorizo minha paz em primeiro lugar Já tô decidida é melhor revoar, e esse ano eu não vou namorar Então vê se o pombo de Xandão, que os verdadeiros nós sabem quem são Pode olhar só nem cansa a mão, que as mina aqui é só revelação Aqui vai difícil, tá animando na improvisação Sou bem dedicado e tenho a minha opinião Muito independente, manjo na minha sanção Empoderada, fruta areia pro seu caminhão De Land Rover ou de Evoque, não sei se vou de Gucci pra te impressionar Carolina é o que tu deseja, mas hoje eu te cabana que a pratica moda E o perfume dela, mexe com todos favela Só não se envolve com ela, porque ela pode te impressionar E o perfume dela, mexe com todos favela Só não se envolve com ela, porque ela pode te impressionar A mina cola já de nave, sabe que rola um jet Separa aquela juju, tô pronta pra rolar uns beck independente Pra caralho, eu não preciso do seu carro, nem preciso do dinheiro É que eu já tenho o meu trabalho As melhores roupas a gente tem, se o bonde tá formado não tem pra ninguém As melhores roupas a gente tem, se o bonde tá formado não tem pra ninguém É que eu tô linda, empoderada, tatuada na quebrada Aquela mina enjoada, é viciada e recuada É que eu tô linda, empoderada, tatuada na quebrada Aquela mina enjoada, é viciada e recuada Ela é solteira, baladeira, com ela ninguém se mete Não quer saber de compromisso Gosta de night, de curtir as festes Empoderada, né? Unha pintada, né? Aonde chega, rouba a cena E esse é o seu dilema Já sofreu demais, hoje tanto faz E tá caminhando sem olhar pra trás Pele bronzeada, toda desenhada, deixa ela viver 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 Eu tô empoderada, assim não preciso de você Nem do seu din-din, sem revoar Posso me bancar Só tanto kit raro pode stalkear O meu silicone foi eu que paguei Viagem pra André, eu que patrocinei Minha BM, eu já quitei Minha gama da hora eu já conspirei Tô vivendo a vida, viva a la vida Vou revoar, vou revoar Tô vivendo a vida, viva a la vida Vou revoar, vou revoar Tô vivendo a vida, viva a la vida Vou revoar, vou revoar Tô vivendo a vida, viva a la vida Vou revoar, vou revoar Sou empoderada, diferenciada Alma é sópida, quebrada Invisto no som, pago minhas contas em casa Não dependo de homem pra não Sou empoderada, diferenciada A mais top da quebrada Invisto no som, pago minhas contas em casa Não dependo de homem pra não Eu sou empoderada, sempre linda com a minha decorada Quando passo, paro a quebrada A mais top, a mais cobiçada Eu sou empoderada, sempre linda com a minha decorada Quando passo, paro a quebrada A mais top e a mais cobiçada Não se compara com nenhuma, vive com intensidade Sempre mostra tua capacidade E assim se vai Mais uma menina que tá correndo atrás Ela é poderosa, ela é sorrida, sai, não desiste jamais E assim se vai Mais uma menina que tá correndo atrás Ela é poderosa, ela é sorrida, sai, não desiste jamais Visionária e muito gostosa Joga o meu cabelo, eu sou maravilhosa Sigo caminhando com meus pés no chão Pra você de brinde eu vou jogar o bondão Visionária e muito gostosa Joga o meu cabelo, eu sou maravilhosa Sigo caminhando com meus pés no chão Pra você de brinde eu vou jogar o bondão Sigo caminhando com meus pés no chão Não tenho hora pra voltar Turti da vida de boa Hoje eu vou estar à toa Vou brindar, extravasar Não tenho hora pra voltar Turti da vida de boa Hoje eu vou estar à toa Vou brindar, extravasar Não tenho hora pra voltar Sou menina, sou garota, sou nova Menor, sou boba Tenho condição pra me bancar Não vai achando que eu vou cair no papinho de me apaixonar Isso não vai rolar não Eu sou da Faya Rossin Eu sou do Bump 9 da cima de mim De Gute, de Prada, de Balenciaga Tô tendo opção pra escolher É que o problema é que eu desço E te enlouqueço Olho bem pra sua cara logo Dou o meu desprezo É que o problema é que eu desço E te enlouqueço Olho bem pra sua cara logo Dou o meu desprezo É que o problema é que eu desço Sempre diferenciada por gostar de outras paradas E viver sempre avançada na sua vida Meio marrita e enjoada Às vezes de cara fechada Com ela você não pega simpatia Mas quando ela passa O mundo todo para Cantando é uma graça Mas quando ela passa O mundo todo para Cantando é uma graça Ela só quer saber do agora Deixou o Jordan em casa, agora é doce e mola A mina que estourou era da sua escola Aquela que você não dava uma bola Ela só quer saber do agora Deixou o Jordan em casa, agora é doce e mola A mina que estourou era da sua escola Aquela que você não dava uma bola Ale macho no beat Só que estrada Diretamente Estou de Lofac Estou formado não tem pra ninguém As melhores roupas a gente tem Porque o bom de estar formado não tem pra ninguém É que eu tô linda, empoderada Tatuada na quebrada Aquela mina enjoada É desviada em casa